Vamos continuar girando ao vivo pela região, o Jornal Regional aqui com maior interação ao vivo, claro, é o nosso SBT Interior. E uma coisa que eu vou falar agora, todo mundo já sabe, tem que ficar em casa o máximo possível. Mas tem uma justificativa e tanto para abrir uma exceção durante a quarentena. Sabe o que é, meu amigo? Doar sangue. Você já doou sangue agora em 2020? Eu já falei aqui, vou reforçar no SBT Interior. Os bancos de sangue estão sofrendo e muito com a falta de doadores. A Viviane Santos vai conversar ao vivo com a gente sobre esse assunto. A gente tem descoberto, começou a detectar, Vivi, que os bancos de sangue, enfim, as centrais que recebem doação de sangue, estão mudando a forma como trabalham justamente para deixar o ambiente mais seguro. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, os cuidados com a higiene foram redobrados e também tem medidas para evitar a aglomeração. Você percebe que nem todas as cadeiras estão disponíveis, que é para os doadores ficarem mais distantes uns dos outros. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é o Gilson Cirino, que é captador de doadores de sangue. Gilson, os cuidados já eram grandes e ficaram ainda mais rígidos, é isso? Isso mesmo. A gente tomou alguns cuidados, além dos que a gente já tomava diariamente, que é o uso de EPIs, máscara, óculos de proteção, luvas, álcool gel. Agora a gente também está higienizando as cadeiras, as cadeiras da sala de espera e as cadeiras de doação também. Todo doador que for esperar, ele vai esperar sempre com intervalo de uma cadeira para outra, evitando um contato mais direto com outro doador. Na sala de doação é o mesmo procedimento. A gente trabalhava com seis cadeiras, estamos trabalhando com três cadeiras de doação, sempre com intervalo de uma cadeira para outra, aumentando o espaço de uma poltrona para outra, sempre procurando a segurança do doador e também do colaborador do banco de sangue. E é importante reforçar esses cuidados porque as doações caíram muito, né? Com certeza. Da semana passada para essa semana, houve um aumento na queda de doações em torno de 50%. É muito grande. E isso pode até levar a um desabastecimento do banco de sangue. Olha a preocupação. E nós temos que lembrar que banco de sangue é lugar de gente saudável. Com certeza. O pessoal confunde muito. O banco de sangue é uma instituição médica, porém, de pessoas saudáveis. Saudáveis, né? A gente atende doadores de sangue e não pacientes. Então, os doadores que estão, de repente, reclusos por causa da quarentena do coronavírus, saiam de casa, vêm, doam sangue, voltam para casa de novo e nos ajudam a salvar vidas. É isso aí. Só reforçando, então, quem pode doar, segue. Ok. Todo doador entre 16 e 69 anos de idade pode realizar a doação de sangue. Com 16 anos e 17 anos, precisa da presença dos pais. Pesar mais de 50 quilos, comparecer com o documento oficial com foto e, o mais importante, com a vontade de nos ajudar a salvar vidas. E é importante, então, que a pessoa esteja saudável, né? Com certeza. Estando saudável, ele vem aqui, realiza a doação de sangue, volta para casa, nos ajuda a salvar vidas, porque a gente vai estar atendendo a quem realmente precisa, que são os pacientes, que depende de transfusão de sangue. Gilson, então, se eu estiver com algum sintoma de gripe, é melhor eu ficar em casa e não doar sangue? Com certeza. A pessoa que estiver com algum sintoma de gripe ou, de repente, teve até contato com alguém que teve algum sintoma, fica em casa, aguarda 14 dias, depois do 14º dia, vem aqui no banco de sangue e realiza a sua doação. Ok. Muito obrigada pelas informações. É isso, Casa Grande, um gesto de amor que pode salvar vidas. Acho que vale a pena a gente abrir uma exceção aí na quarentena só para a solidariedade. Eu volto com você. Obrigado, Vivi, pelas informações. Ao vivo aqui com a gente, até separei no telão, pessoal, para quem não conhece o Hemocentro mais próximo aí da sua casa, das três principais cidades da região. A gente tem aqui o Hemocentro de Aracatuba. Para quem não conhece, Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 330, lá na aviação. Telefone para contato ao 18-210-9400, 18-210-9400. Combina o seguinte, pega o telefone e bate uma foto enquanto eu vou falando, justamente para você ter acesso aí depois, caso não consiga anotar. Prudente, Rua José Bom Giovanni, 1297, Cidade Jardim. Telefone é o 18-3229-1500. O Hemocentro de Prudente. Bateu a foto para você que é de Prudente? Então agora a próxima. Vamos lá para Rio Preto, Hemocentro de Rio Preto. Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, no Jardim Panorama, 17-3201-5055. Vou deixar mais uns segundinhos para você conseguir bater a foto e pegar as informações aí e fazer a doação. Aí você pode falar, casa grande, não posso doar por determinado motivo. Então estimule alguém que possa. Vá lá, conversa com seu filho, com seu neto, caso a senhora aí tenha filhos e netos na idade autorizada. Conversa com seu marido, com a sua esposa, com o seu colega do trabalho. Enfim, estimule esse gesto de amor que realmente é fundamental.